Olha pra mim, sou Luiz Martins, diretor-presidente da Oeste Móveis e separei uma casa com cara de casa, muito tijolo e madeira, aqui no Alfa 2. Essa casa está pronta para morar, num estilo europeu com muita personalidade. O living para três ambientes, lareira, sala de jantar, sala de almoço, cozinha e esse jardim maravilhoso, com piscina e espaço gourmet. E pra quem curte vinho, esta casa tem uma verdadeira cave. No subsolo, uma adega grande, espaçosa, que cabe uma mesa além de mil rótulos de vinho. Completando o térreo, muito jardim e vaga para três automóveis. E a parte superior, a parte íntima, quatro suítes, todas com armários embutidos e ar-condicionado. Duas excepcionais, uma híbrida, porque tem uma biblioteca e uma lareira. Você usa como dormitório ou algo mais. E a Master, com uma banheira que dá para o quarto, maravilhosa, com vista para o jardim. É ver e se apaixonar. E agora, eu vou falar o que interessa. O valor, uma oportunidade. Esta casa pronta para morar, localização ímpar, próximo a uma praça. Por R$ 3.950.000, não tem outra. Ligue, que eu quero lhe mostrar tudo. 4208-7777 Oeste Móveis.